Chama! Eta Swing! Atualizou mais um aí ó Bora galera dos paredões, bora meu parceiro só crescentei É assim! Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar o design E o som de mala E quando eu ligo o paredão Vem botar a mão no chão Eu quero ver as novinhas descendo o paredão Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar o design De o som de mala E quando eu ligo o paredão Vem botar a mão no chão Eu quero ver as novinhas descendo o paredão Chama! Vai! É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu que eu sinto Você tá no de novo? Eu que eu sinto Você tá no de novo? Eu que eu sinto Você tá no de novo? Eu que eu sinto Bota a Swing, bebê! Bora, Claudinho, divulgações! É pra tocar no paredão Travando tudo ao vivo aqui, ó Vai! Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar o design De o som de mala E quando eu ligo o paredão Vem botar a mão no chão Eu quero ver as novinhas descendo o paredão Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar o design De o som de mala E quando eu ligo o paredão Vem botar a mão no chão Eu quero ver as novinhas descendo o paredão Chama! Chama! É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu que eu sinto Sinto, sinto Sinto, sinto Você tá no de novo Eu que eu sinto Sinto, sinto Você tá no de novo Eu que eu sinto Se é mais uma pra tocar no paredão, menino Se é o praiazinho Doce teclado Chama! Bora meu parceiro DJ Lucas Durança Chama no swing Bora meu parceiro DJ Linho Gonçalves De Brasília Bora meu parceiro Gabriel Alves De Brasília Toca nas comitivas, vai Chama! Bota swing, bota piseiro meu fim Bora lhe botar produções Tamo junto O seu garoto do piseiro Chama! O sexta-feira é dia de condição Passa droga do SAMU Descote com freiazinha O sexta-feira é dia de estrover Nem dorme junto com as novinhas Acorda no civil com as queigas O sexta-feira é dia de condição Passa droga do SAMU Descute com a sensação O sexta-feira é dia de estrover Nem dorme junto com as novinhas Acorda no civil com as queigas Eu gosto de você Eu gosto de desuna no maridão Não posso Não posso Eu gosto Désumo Chama, chama chama Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Chama No Ross É pra tocar no faredão, no cloridão O sexta-feira é dia de curtição Passa droga pro Samu, esconde com a sensação O sexta-feira é dia de Astrovena Dorme junto com as ovinhas, acorda no Silvio com as quengas O sexta-feira é dia de curtição Passa droga pro Samu, esconde com a sensação O sexta-feira é dia de Astrovena Dorme junto com as ovinhas, acorda no Silvio com as quengas Eu gosto, desço em cima do baritão Eu gosto, jogo minha rave na lixão Eu gosto, desço em cima do baritão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Chama no piseiro, vai! Eu gosto, desço em cima do baritão Eu gosto, jogo minha rave na lixão Eu gosto, desço em cima do baritão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Chama! Fala na máquina do... Travando tudo ao vivo aí, ó. Baixe o CD para mostrar os seus músicos. É pra tocar no paredão. Vai, vai, chama. Alô, galera dos paredões. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. A noite que é varada, esperando pra esfregar a raba. Que quer largar, não passa. A noite acordada, ou na cama apelada. A noite que é varada, esperando pra esfregar a raba. Tô só soltando o chão, vai. Tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca, machuca. Vai no suíque, bebê, vai. E pá, ai, ai. Tapa, varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca. Gravando tudo ao vivo, menino. Tu olha o solinho, vai. Bota a piseira, bota a pressão, menino. Chupa. E pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Que eu fui abrir meu áudio dela no rolê. Chupa. Prostituto, nada do mundo não vai linar. Te ligando e só chamada. Recusada. Você na rua, eu em casa. Naquela tara, no salamada. Não é a meia. Hoje a gente larga. Que quer largar no barça. A noite acordada ou na cama apelada. A noite que é varada. Esperando pra esfregar a raba. Que quer largar no barça. A noite acordada ou na cama apelada. E a noite que é varada. Esperando pra esfregar a raba. Tô só surtando essa parada. Então, tapa, 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 tapa. Varada. Tapa, tapa, tapa. Varada na raba. Machuca. Machuca. Olha o swing. Chama. E tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca. Machuca. Bota no swing dos paredões. Machuca. É pau na mar. Machuca. Machuca. Meisa garoto do piseiro. Chama. Bota suíguê. Olha o piseiro, senhor menino. Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei a safada E tá chapada de caixaça, quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, encontrei a safada E tá chapada de caixaça, quando eu ligo o paredão No paredão ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada E vou olhar pra rabada essa safada, vai E olha pra mim, assim se começa a ver até o fim Porque eu gosto de crescer Bota a suí, bota a piseiro E eu gosto, vou te ouvir, uma linda que ela me esconde Você sabe pra quê E desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, vai É meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, é meu pão Bota a pressão, menino Seu praiazinho dos teclados Vai tocar no seu paredão Assim Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei a safada E tá chapada de caixaça, quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, encontrei a safada E tá chapada de caixaça, quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai assim, ó E vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma acertada E vou olhar pra rabada essa safada Vai Olha pra mim assim, sem começar a dar É meu pão Eu que gosto de ver Agora meu pastor, o segredo é cd E eu faço gostosinho Como ali, 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 ali Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Toda noite eu sou sua garota, é meu pão É meu pão Desço, desço, desço a noite toda Toda noite eu sou sua garota, é meu pão Mas que swing é esse, rapaz? É pau na marca É treinador Eita swing do caramba, sou Atualizou de novo, viu? Chama nos paredões aí, ó Olha, não tem com nós, não tem misera E tem meu contato em reserva, baby Você não tem misera Comei a sentadinha dela E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho, vai! É bloc, bloc, e nela No contato em reserva É bloc, bloc, e nela Vai no contato em reserva É bloc, bloc, e nela No contato em reserva É bloc, bloc, chama no swing, vai! É bloc, bloc, e nela No contato em reserva É bloc, bloc, nela Vai no contato em reserva É bloc, bloc, e nela Vai no contato em reserva É bloc, bloc, chama, baby Eita swing! Isso é o garoto que fizeram Vamos, galera, nos paredões de som Olha, não tem com nós, não tem misera E tem meu contatinho, resenta, bebê Você é uma cinderela Chama no swing, vai E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho E é ploc, ploc, e nela No contatinho, resenta, é ploc, ploc E nela, vai no contatinho, resenta, é ploc, ploc Ô, swing, bebê Chama, chama, vai É ploc, ploc, e nela No contatinho, resenta, é ploc, ploc E nela, vai no contatinho, resenta, é ploc, ploc E nela, no contatinho, resenta, é ploc, ploc Nela, no contatinho, resenta, vai Bota swing, bota piseiro, menino Você presta nos teclados Pra tocar no paredão, vai Chama Mas que swing, hein Atualizou, vai Bota piseiro, bota swing, menino Isso é o garoto do piseiro E assim Aqui no TPA, é som de paredão Piseiro tá tocando, olha que sente essa pressão Balança essa raba, joga esse popozão Chama tuas amigas pra rei do piseirão Ela me falou que é rei de bebida Que a bala tá fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 17, 17, 17, 17, 17 Ela me falou que é rei de bebida Que a bala tá fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Bota swing, bota swing, gasta Cheio de sabinha E já no clube 1, mas onde acontecia a festa Ela me chamou pro canto, vem aqui pro canto E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como o Diascov E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como o Diascov Aqui não tem pé, é som de paredão Piseiro tá tocando, olha que senta essa pressão Balança essa raba, joga esse popozão E chama tuas amigas pra rei do piseirão Ela me falou que é rei de bebida Que a bala tá fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Chama no swing do pré-alva Ela me falou que é rei de bebida Que a bala tá fica na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de sabinha E já no clube 1, mas onde acontecia a festa Ela me chamou pro canto, vem aqui pro camarote E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como o Diascov E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como o Diascov Joga no swing, bebê Epa Você vai promocionar o baixo em suas músicas, ponto com Tchau 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 Para o meu parceiro, o portal da divulgações Bora abrindo os CDs Rasga no paledão Chama Para o meu parceiro, o Matheus da Mídia Luiz da Mídia Chama Repertor, você encontra lá em suas luzes Campo do Cló, freiozinho nos teclados O Garoto do Piseiro Chama É pra tocar no paredão Chama Vai Atualizou de novo aí Esse é o Garoto do Piseiro Chama Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensou que era o amor Mas ela só queria curtir a curtição E volta, mozão Que eu tô viciado Na tua picada e no teu rebolado Que amorzinho safado Eu dei um chá de cama bem dado E toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma Chega no meu quarto e toma, toma, toma Sepressão mundial, fim Repertório mais atualizado do pré-azul dos teclados Chama, chama, chama Ô swing E toma, 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 e toma, e toma Chega no meu quarto e toma, toma, toma Chega no meu quarto e toma, toma, toma Chega no meu quarto e toma, toma Para dançar, piseiro, para dançar, piseiro Olha o swing, bebê Chega no meu quarto e toma, toma, toma Essa é mais uma, vou tocar no faredão, menino Isso é o garoto do piseiro Chama Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição E volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada e no teu rebolado Que amorzinho safado Eu tenho chá de cama bem dado Prata na minha casa, eu vou quitar o chá bem dado Prata na minha casa, eu vou quitar o chá bem dado E toma, 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 toma Toma, 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 toma Chega no meu quarto e toma, toma, vai pro papo Chega no meu quarto e toma, 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 vai pro papo Pronto, rebolado e toma, toma, vai pro papo E toma, 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 vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, 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 toma Chama no swing, vai Prata na minha casa, eu vou quitar o chá bem dado Prata na minha casa, eu vou quitar o chá bem dado E toma, toma, vai pro papo Eita swing, menino Para dançar porró Pra tocar no paredão Chama É pau na máquina Chama Prata na minha casa, eu vou quitar o chá bem do 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 chá